Nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz o seu controle financeiro no seu iPhone de maneira simples, fácil e rápida. Então acompanhe o vídeo até o final. Primeira coisa que você vai fazer é ir na sua App Store e pesquisar por meu orçamento para baixar o aplicativo. Como eu já tenho baixado, eu só vou clicar aqui em abrir e vou te mostrar agora na prática lá no aplicativo como que você vai organizar as suas finanças. Aqui no aplicativo tem algumas opções interessantes que você já consegue visualizar. O campo de despesas, receitas e tem o saldo também. Se tiver negativo significa que você está gastando mais do que você recebe. Se tiver positivo significa que você está recebendo mais do que você gasta, que é o correto que você precisa chegar nesse nível. Aqui você consegue filtrar pelos meses também para conseguir acompanhar os orçamentos dos outros meses. Como essa aqui é uma conta de teste, ainda não tem nada e eu vou preencher aqui na prática junto com vocês. Então tem algumas opções que eu vou mostrar depois que eu fizer alguns preenchimentos. Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, uma nova receita. Vamos colocar que o meu salário é R$3.000. Então eu adiciono aqui o meu salário e aí vamos colocar que eu recebi esse salário já. Então eu vou clicar aqui em recebi. Forma de pagamento vem como padrão crédito, débito, dinheiro ou outro. Se eu receber, por exemplo, no Pix, eu posso adicionar uma forma de pagamento aqui, Pix. E categorias vem como padrão empréstimo, impostos, outros, reembolso de impostos e salário. Então aqui salário. Posso colocar aqui repetir, porque o salário vem mensalmente. Então eu vou colocar aqui mensalmente. Eu posso colocar alguma nota para me lembrar, por exemplo, de alguma coisa importante. A localização, eu não costumo mexer nisso aqui. E eu vou clicar aqui em salvar. Então vê que já está aparecendo aqui o meu salário. E aí eu vou adicionar, por exemplo, uma despesa aqui. Então supermercado. Então vamos colocar que eu fui no supermercado, eu gastei R$1.145,00 nesse supermercado. Vou colocar que eu paguei. Paguei no crédito. Categoria. Aí eu posso colocar aqui mercado na categoria. Vê que é bem simples, bem tranquilo mesmo. E repetir, eu posso colocar se é uma compra mensal, se tem uma quantidade de parcelas. Nesse caso aqui eu não vou colocar nada. Salvar. Então dá para ver que eu tenho agora uma receita e uma despesa. Então vamos colocar que na receita veio o FGTS aqui também. Recebi um FGTS de saque aniversário de R$600,00. Então recebi. Venho, por exemplo, como TED. Então vou colocar aqui TED. Categoria aqui. Aí eu vou colocar... Eu posso colocar o próprio FGTS ou impostos também. Então nesse caso aqui eu posso colocar como impostos. Beleza. Aí eu vou adicionar agora uma nova despesa. Então vamos colocar que é o meu cartão de crédito aqui. Tá. Então meu cartão de crédito esse mês veio R$800,00. Então eu coloco aqui. Forma de pagamento no crédito mesmo. Categoria eu posso colocar como cartão aqui. Para mim conseguir visualizar. Visualizar. Então é uma opção, mas eu não gosto muito de fazer isso aqui. Tá. No cartão de crédito eu não gosto muito. O que é que eu costumo fazer? Eu vou colocando as minhas despesas aqui no cartão. Então, por exemplo, vamos colocar que eu comprei uma camisa. Então eu comprei uma camisa aqui de R$90,00. Vou colocar aqui. Como não paguei. Forma de pagamento. Crédito. Então eu costumo colocar assim. Aí eu posso colocar uma categoria de vestuário. Beleza. Vestuário. E aí o vencimento. Vamos colocar que a minha fatura vence no dia 10 de outubro. Vence todo dia 10. Então eu posso colocar aqui. E aí vamos colocar que eu parcelei essa compra. Então eu posso colocar aqui. Repetir. Parcelas mensais. E vamos colocar que eu paguei. Que são duas parcelas aqui. Então duas parcelas. Então essa camisa aí na verdade custou R$180,00. Então vamos clicar aqui em salvar. E aqui quando você for em outubro. Já vai aparecer a segunda parcela aí da camisa. Na verdade o vencimento é em outubro. Então já aparece aqui de novembro. Que é a próxima parcela aí da camisa. E aí já dá para visualizar. Olha eu tive R$1.235,00 de despesas. Tive R$3.600,00 de receita. Então meu saldo está positivo. É isso que você tem que fazer. É importante que você consiga avaliar. E aí você adicionando aqui as suas receitas e despesas. Você realmente consegue ver. Como que está a sua saúde financeira. Como que está o seu orçamento. Você está ganhando mais do que você gasta. Ou ao contrário. Então aí eu tenho um financiamento. Financiamento do carro. Financiamento do carro. Que é R$2.000,00 por mês. E aí eu estou pagando no cartão de crédito. O meu financiamento. Na categoria eu posso colocar carro. E aqui na categoria de carro. Por exemplo. Eu gosto de colocar tudo. Tudo que envolve gastos com carro. Financiamento. Financiamento. Gasolina. IPVA. Tudo relacionado ao carro. Eu coloco aqui. Porque eu tenho uma visualização melhor. Coisa de casa também. Você pode colocar a categoria casa. Então se você. Por exemplo. Está fazendo uma reforma na sua casa. Você tem um aluguel da sua casa. Tudo relacionado a sua casa. Você pode colocar dentro dessa categoria também. Mas a organização é muito individual de cada pessoa. Eu tenho a minha organização. Eu gosto de fazer assim. Mas você também pode fazer de uma outra forma. Eu vou colocar aqui também. Uma outra dica. Logo na sequência. Bem interessante aí. Para você. Então aqui. Financiamento do carro. Não paguei. Porque eu estou pagando todo mês mesmo. Então vamos colocar aqui. Que são 20 parcelas. Esse financiamento. Beleza. Vencimento. Minha fatura vence no dia 10. Então eu vou colocar aqui. Dia 10 de outubro. Beleza. Aí todo mês aqui. Vai vir. Financiamento do carro. Novembro. Dezembro. E assim por diante. Aí você também consegue ver. Quando que vai acabar. Esse financiamento. Aqui. E aí vamos colocar. Que eu adiantei a parcela desse carro. Vou vir aqui. Clico. Nesse botão. Então quais itens aqui. Eu tenho que ticar. Então somente este item. Eu paguei somente este mês. Porque se eu clicar aqui. Vai contar que. Que eu paguei todos os meses. O que não é verdade. Então. Vou colocar aqui. E aí uma dica importante aqui. Que eu uso bastante. É ter a categoria de gastos fixos. Então por exemplo aqui. Internet. Então vamos colocar que a minha internet é 150 reais. Então forma de pagamento aqui. Vamos colocar que eu paguei no boleto. Beleza. Paguei minha internet aqui no boleto. Categoria aqui. Eu posso colocar telefonia. Telefonia aqui. Vencimento. Vence todo dia 5. Vence todo dia 5. Repetir. A fatura vem todo mês. Então mensalmente. Perfeito. Já adiciono aqui. Internet. Na verdade eu coloquei telefonia. Mas como é um gasto fixo. Eu até errei aqui. Então eu coloco aqui. Gastos. Fixos. Então eu sei que isso aqui é um gasto fixo. No próprio financiamento eu posso colocar. Mas como tem uma data de validade. Esse financiamento. Eu não coloco. Eu prefiro colocar a quantidade de parcelas que é melhor. Agora no caso de um aluguel. Por exemplo. Um aluguel. Eu acho que eu até já adicionei ou não. Não. Não adicionei não. Então no caso do aluguel. É algo fixo no aluguel. Então todo mês você vai pagar. Então vamos colocar que é 1.200 reais o meu aluguel. Forma de pagamento. Pago no Pix. Por exemplo. E aí repetir. Mensalmente. Um ponto interessante. É que se tiver algum gasto. Que você não queira que seja acrescentado ali na quantidade de valores. Nas receitas ou nas despesas. Você pode colocar aqui para ignorar esse item. E aí você consegue observar. Que não constou o valor do aluguel. Apesar de estar mostrando aqui. Não constou. Então sei lá. Você adicionou aqui. Mas foi outra pessoa que pagou. Por exemplo. Então não vai constar no seu orçamento. Você pode clicar em ignorar. Caso você queira mostrar. Então é só você clicar aqui. Para voltar. E aí pronto. Aí dá para ver agora aqui. Que o meu saldo está negativo. Então. Dessa forma. Você vai conseguir visualizar. Quais que são os seus gastos fixos. O que você está gastando mensalmente. Também no variável. O quanto que você ganha. Isso aqui pode te dar uma motivação. Para você ganhar mais também. Às vezes você vai olhar. A quantidade de despesa que você tem. E a quantidade de receita. Aí você vai falar. Poxa. Mas eu não estou ganhando muito bem. Então isso aqui é legal. Para você ter esse controle. Porque se você só for ganhando. O seu salário. Ganhando as coisas. E tendo os seus gastos. Sem fazer nenhum controle. Você não vai conseguir. Saber realmente. Onde que está indo o seu dinheiro. E você sempre vai ficar nesse círculo aí. Que você não vai sair do lugar. Então isso aqui é essencial. Isso aqui eu uso. Isso aqui me ajudou. Bastante. Para mim conseguir realmente saber. Onde que está indo o meu dinheiro. Onde que eu posso cortar algumas despesas. Se o que eu ganho está bom. Ou se eu devo melhorar. Buscar uma qualificação. Para conseguir ganhar mais. Ter mais oportunidades. Então esse aplicativo. Ele é excepcional. Eu uso muito ele. Provavelmente. Quando você baixar aqui. Vai ter propagandas. Porque é um aplicativo. Que ele tem a possibilidade de ser gratuito. Mas você tem as propagandas. Porque lógico. A pessoa que criou um aplicativo. Tem que ganhar alguma coisa com isso. Também. Inclusive. Esse é um aplicativo criado por um brasileiro. Eu já conversei com ele. Quando eu fiz o primeiro vídeo. Desse aplicativo. Aqui no canal. Vale muito a pena. Você assinar. Deve ser coisa de 20 reais. Por ano. Não sei. Não lembro agora. Quanto é que é. Eu não consigo ver. Porque o meu já está pago aqui. Mas é bem barato. Vale muito a pena para apoiar. Esse aplicativo aqui. Não tem nada parecido. Eu já testei outro. Já fiz vídeos. De outros aplicativos. Assim para o canal. Mas é o melhor aplicativo. Disparadamente. E aí tem algumas outras funcionalidades. Que são muito boas. A primeira delas. É o gráfico. Então aqui está em agosto. Eu vou mudar para setembro. E aqui eu consigo ver. Quais são as minhas maiores despesas. Então dá para ver graficamente. Minha maior despesa. É o meu carro. Aí tem aqui. Olha. Eu ganhei 3.600 reais de receita. 4.585 de despesa. Estou com saldo de 985 negativo esse mês. O meu salário é a minha top receita. Então nesse caso. O FGTS aqui. É uma coisa ocasional. Então eu consigo ver. Que o meu salário. Hoje é 100% da renda. Nesse exemplo aqui. Consigo visualizar. Tem gráfico de pizza aqui. Quais que são. Dentro das minhas despesas. Qual que é a forma de pagamento. Que eu mais uso. Nas minhas receitas também. Qual que é a forma de pagamento. Que eu mais recebo. Quais que são as minhas compras parceladas. Consigo ter um gráfico. Das despesas nos últimos 7 dias. Das receitas. Nos últimos 15 dias também. Então é muito legal. Se você mora fora do Brasil. Você consegue mudar a moeda. Tem várias opções aqui de moeda. Dólar. Euro. Iene. Você consegue adicionar aqui as moedas. Aí você consegue mostrar aqui a data de vencimento. Ordenar. Por A a Z. Mais recente. Mais antigos. Vencimento próximo. Enfim. Você tem vários tipos de ordenação. Agrupamento por tipo. Ou por data também. Se você quiser considerar o balanço do saldo do mês anterior. Você pode clicar aqui. Saldo cumulativo também. Então o saldo vai ser baseado no que aconteceu no mês passado também. Se você quiser remover tudo. E restaurar para os padrões de fábrica. Você pode clicar aqui. Também. Outra opção que é muito interessante nesse aplicativo. É a opção de você poder exportar. Então você pode exportar para um arquivo de planilha. Para você organizar no Excel todas essas informações. Também. Olha. Consegue ver os status aqui das compras. Pesquisar também. Uma despesa. Uma receita. E na minha opinião. Não tem para que você usar Excel. Usar planilhas. Quando você tem esse aplicativo. Ele é simplesmente muito melhor. Muito mais fácil. No próprio iPhone. Você já gastou. Você já consegue ir lá e adicionar o seu gasto. Recebeu o seu salário. Já confirma que recebeu. Então. Muito bom. Com esse aplicativo aqui. Eu tenho controle das minhas finanças. Eu uso ele há mais de um ano. Tem funcionado extremamente bem. Recomendo muito que você utilize. E pague a versão. Que não tem aqui as propagandas. Porque vale super a pena. É um apoio aí. Para um aplicativo criado por um brasileiro. Que funciona muito bem. Que realmente resolveu. A questão do meu orçamento aqui dentro de casa. Tanto o meu orçamento familiar. Quanto o orçamento também. Da minha empresa. Isso aqui me ajuda também. Você pode criar vários perfis aqui. Então você pode criar por exemplo. Esse aqui é o meu orçamento familiar. Esse é o da minha empresa. Ou você pode unir tudo junto também. Você pode fazer. E aí você. Quando for colocar. As despesas e receitas da sua empresa. Você pode colocar uma categoria aqui. Como o nome da sua empresa. Então você cria aqui o nome da sua empresa. E aí você sabe que tudo que está com essa categoria. São os gastos da sua empresa também. Então é uma opção. Mas você pode separar também. Então tem muitas possibilidades aqui. Do que você pode fazer. Eu recomendo bastante. Que você faça o download aí. Desse aplicativo. Você que tem iPhone. Porque vai resolver a sua vida financeira. Igual resolveu a minha também. E eu fiz um vídeo. De um aplicativo similar. Para Android também. Então caso você não tenha iPhone. É só clicar no vídeo. Que está aparecendo na sua tela. E assistir. Que está aparecendo. E aí E aí E aí E aí